E aí, Sandra, como é que você tá? Tô muito feliz. Por que, Sandra? Fala pra gente, por favor. Porque o meu sonho realizou. Sonhei em participar desse concurso, sonhei em chegar na final e tudo aconteceu. Então, tô muito realizada, muito feliz. Então, me fala, em primeiro lugar, o seu aquário de King. Qual que é a história dele? Você disse que começou com um aquário muito pequeno. Aqui é o Antônio, tá, pessoal? Do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Eu vim conhecer o aquário da minha amiga Sandra. Que, pra quem não sabe, a Sandra e o Bruno, o seu esposo, são amigos meus de longa data. E aí, como é que você ficou sabendo do concurso, Sandra? Fala pra mim. Eu fiquei sabendo através das redes sociais mesmo. Através da postagem da Poitara, eu já seguia e me inscrevi. E aí, você mandou a foto e qual que foi a sua expectativa? Você viu que tiveram muitos participantes, esses aquários muito bonitos, né? A qual a gente quer dar os parabéns a todos que participaram, né? Por acreditar, né? Nas redes sociais da Poitara, no trabalho que a Poitara faz de divulgação do hobby. Eu estou aqui, em nome da Poitara, agradecendo a todos vocês pelos lindos aquários. Mas, Sandra, qual foi a sua expectativa, a sua ansiedade por passar cada fase? Eu vi a Sandra fazendo campanha nos grupos de WhatsApp, que nem louca. Verdade. Eu, quando me inscrevi, a gente sempre acha que vai ser fácil, né? Mas, quando começa, que você depara com aquários tão bons quanto o seu, ou até melhor, não sei, você fica com um pouco de receio. Mas, eu fui confiante, fui persistente, confiei no meu aquário e cheguei até a final. E é isso. Agora, Sandra, qual que é a história do aquário? Desde o começo. Como que você começou no aquarismo? Então, eu comecei, na verdade, meu marido já gostava muito desse hobby. Ele tinha os aquários aqui em casa, não grande como esse. Eram menores. Comunitários, beta, tinha outros tipos de aquários. E eu quis um aquário de king. Ele fez pra mim um cubo de 50 por 50 por 50. E colocamos alguns kings lá. Esse aquário começou a vazar, eu desesperei, iniciante, não sabia, né? Coloquei meus kings numa piscina de criança. Fizemos lá uma filtragem com uma gambiarra danada. Lembra disso? Eu lembro. Meus peixes ficaram lá por muitos e muitos meses, quase ano, né? E aí, falei, não, não dá pra ficar aqui. Aí ele pegou e falou, então vou fazer um aquário. Até então, esse aquário que tá aqui seria um jumbo. O que ele fez? Ele passou o aquário dele pra mim. Hoje quem tá no meu aquário são os meus kings, né? Na época que esse aquário foi montado, o vidraceiro, não sei nem que se fala assim, né? Quem montou o aquário trouxe ele apenas montado e todo o aquário que vocês estão vendo, tudo que tem aí dentro foi colocado por mim. A textura lá no fundo foi eu que fiz. Fizemos a primeira vez, não deu certo. Eu desmanchei, fiz de novo. Eu queria ela de 3D, mas meu amigo não, não meio que quis deixar, né? Não, não faz, não faz. Ia dar o ver, ó. O que que eu fiz? Tá, então vamos no silicone. Fiz o silicone. Toda a areia que tá aí dentro são 120 quilos de areia de duna foi colocada por mim. Vou explicar o porquê que foi tudo eu. Na época que nós montamos esse aquário, meu marido tinha se diagnosticado com um câncer no rim. E aí foi tudo muito rápido, aconteceu tudo muito rápido e graças a Deus de quando descobriu até a cirurgia foi um período de uns 3 meses só. E aí como ele já ficou afastado de não poder pegar peso, não poder fazer as coisas, eu fiz. E eu sentia nele uma necessidade dele me entregar esse aquário. Porque a partir do momento que a gente tá indo pra uma sala de cirurgia, indo numa cirurgia tão delicada quanto essa, eu sentia aquele receio nele de deixar o dever cumprido. Então ele queria deixar aquilo montado pra mim. E aí eu... Peraí. Brunão, chega aí, Brunão. Chega aí, Brunão. Pessoal, esse aqui é o Bruno. E aí, mano, senta aqui, cara. Senta aí do lado da sua esposa. Como é que você tá? Beleza. Beleza. Ó, o Bruno. Pra quem não sabe, o Bruno é amigo meu de longa data, né? E... Continua, Sandra. E aí, eu sentia nele aquela ansiedade de ver aquele aquário montado, eles todos lá dentro dele, porque ele queria ir pra cirurgia, mas deixando esse sonho meu realizado, porque era um sonho meu ter um aquário de quíngue grande. E nós montamos esse aquário. A sorte que nós usamos a água que tava já na piscina, porque senão nós não teríamos tempo nem de fazer a ciclagem, então nós utilizamos a água que tava da piscininha e montamos esse aquário. Tem aproximadamente um ano que eles estão aqui. Eu não tive perda. Meus quíngues são, graças a Deus, muito sadios. Não teve problema nenhum. Meu marido fez a cirurgia, graças a Deus, tá aqui, sã e salvo. Tá vivo. Vim curtindo o sonho comigo, porém, ele não tem aquário, gente, o aquário dele são dois petitiquinhos, sim, que eu fico até com dó, mas... Tá excluído do aquarismo, hein, Bruno? Os vidros dele já tá cortado, o projeto a gente já tem, então, em breve, a gente vai ter um aquário também de dois metros, mas a fauna ainda é segredo. Não, e o Bruno, ó, vocês não sabem, viu, o Bruno tá aí sem aquário, tá com dois aquários pequenininhos lá, mas fala pra galera que tá acompanhando aqui que os vidros dos meus aquários é ele que fornece. Fala aonde você trabalha, Bruno, pra galera entender aqui qual que é a situação. Fala, pessoal, eu trabalho da Inova Vidros, é uma distribuidora aqui de Ribeirão Preto. Não, peraí, repete, você trabalha numa distribuidora de vidro, Bruno. Trabalho numa distribuidora de vidro. E não tem aquário, Bruno. Não tem aquário, acredita. Tá certo, mas logo logo o Bruno vai montar. Qual que é o seu projeto, Bruno? Cara, o projeto, ele é parecido com esse, eu só não sei se ele vai ser Samp Traseiro ou se vai ser o tradicional. Estou pensando, vamos ver onde é que ele vai ficar. Mas está entre ciclídeo africano e jumbo. Ciclídeo africano, hein, galera? Olha que da hora. Pode ser jumbo também. O aquarismo não tem preconceito, tá, galera? Vamos deixar de mimimi aí no aquarismo, vamos respeitar aí todas as vertentes do hobby, vamos respeitar o aquarismo comunitário. Essa é a mensagem do Antônio, que eu tenho o aquário com a cara bandeiras, mas o meu aquário é um aquário comunitário, que é uma das origens do aquarismo, sem desrespeitar aí nenhum segmento do aquarismo. Sandra, agora me fala uma outra coisa que eu quero saber aqui de você. Eu vim aqui em nome da Poitara, mas em primeiro lugar que eu considero vocês assim de casa, inclusive, pessoal, é muito mais do que vocês imaginam, eu gosto muito do casal, tá? Mas eu, em primeiro lugar eu queria falar para vocês que eu me solidarizo demais com a perda que você teve, tá? E eu espero que esse, para quem não sabe, pessoal, a Sandra, você quer contar a história? Conta para a gente, por favor. Ó, hoje é... Espera só um pouquinho. Pessoal, essa história é para você, que está levando a ferro e fogo um hobby que é maravilhoso. então escuta essa história e espero que ela toque o seu coração. Eu, sexta-feira, eu tinha entrado em acordo com o filho meu, eu possuí uma Sharpei, ficou comigo 12 anos, a qual foi diagnosticada com câncer em janeiro, um câncer que não tinha tratamento, um câncer que não adiantava mais químio, porque já estava muito avançado, apesar de ter sido descoberto na primeira consulta na que eu levei, mas ele já estava muito tomado e a eutanásia já era uma coisa que era prevista. Sexta-feira, nós entramos em acordo e falamos que iria fazer a eutanásia porque a situação que ela estava já não tinha mais condições. E, sinceramente, eu vou ser bem sincera mesmo, eu, há semanas, eu estou toda inchada, eu estou toda deformada, porque eu tenho semanas que eu estou só chorando, chorando, mas vou contar para vocês que esse concurso foi uma maneira também que eu tive de tirar um pouco o foco. Durante o tempo que eu estive nas batalhas, tentando divulgar, ele me tirou um pouco o foco. Infelizmente, a eutanásia da Yang foi hoje, foi feita a eutanásia dela ao meio-dia, a partir desse momento eu juro que eu não, eu me desliguei um pouco das redes sociais, porque eu não queria, eu queria curtir o meu momento, as minhas boas lembranças com ela, e fiquei tão feliz, tão feliz quando eu comecei a receber mensagem, mensagem, e que eu tinha sido a campeã, gente, é incrível, incrível, incrível o que o animal, o que o hobby faz com a gente, é impressionante. E hoje, eu dedico sim a minha vitória, a minha Yang, que foi a última foto que eu fiz ontem do meu aquário, ela olhando os meus peixes, ela admirava os meus peixes junto comigo, toda TPA, toda vez que eu cuidava dos meus aquários, a minha Yang, parceira, estava comigo. Eu tenho a foto, depois se o Antônio quiser colocar dela deitada ontem, aqui, toda definhadinha, admirando ainda comigo, aquele momento. Então, curta bastante os animais, curta bastante mesmo, quem tem cachorro, quem tem gato, independente de qual que seja, o seu peixe, eu trato dos meus peixes na mão, tem o peixe que quando eu abro a tampa, eles vêm comer na minha mão, desculpa te interromper, Sandra, você tem peixe que está doente, que você tratou uma doença muito séria, que é a inflamação da bexiga natatória, e muita gente fala em sacrificar o peixe, porque o peixe não, não, não sobrevive ao tratamento, e o que você decidiu fazer com o seu peixe, Sandra? Ela está aqui, eu não tenho coragem, eu tratei, eu fiz o que me ensinaram, eu fiz ao pé da letra, eu usei todas as medicações, eu fiz tudo certinho, e ela não recuperou, todo mundo em que eu procurei, que eu me orientei, a orientação era, sacrifica, faz eutanásia, porque isso aí já não tem mais, não vai mais voltar, e eu falei, imagina, eu não vou, ela vai ser prejudicial, se ela continuar aqui dentro? Não, então ela vai ficar, ela está aqui, ela está deitada ali, ela se alimenta, ela, quando eu abro a tampa, ela é uma das primeiras a chegar, então, gente, pelo amor de Deus, não vamos abrir mão dos nossos bichinhos, porque, vai te dar um pouco de trabalho, eu abri mão da Yang, porque a minha cachorra, já estava num sofrimento tão grande, que ela já estava perdendo parte de pele, era uma situação muito crítica, que era egoísmo meu, mantendo aquela situação, agora, a minha peixinha, que está ali, ela não está, sabe, ela se alimenta, ela vive bem, nenhum animal ali, incomoda ela, porque é uma coisa que eu prezo no meu aquário, é a boa convivência, então, incomodou meu peixe, vai sair, que nem eu tinha dojo, eu tirei, porque eu achei que começou, então, a minha decoração, o meu layout do meu aquário, nunca foi esse, ele era super decorado, tinha várias coisas no meio, eu tirei, porque o que eu quero para eles, é, uma vida boa, eu quero que eles vivem no aquário bem, que eles tenham prazer em estar nadando de um lado para o outro, porque já é duro conviver em um limite que você dá, né, então, o mínimo que eu posso dar para eles, é um conforto, então, eu tirei todas as decorações, para o meu aquário ficar todo livre, para eles poderem nadar, ir e vir, sem nenhum obstáculo, eu prezo a, isso no meu aquário. Agora, Sandra, é, muito obrigado, por você dar, essa entrevista, Bruno, valeu, vocês é fera, é, pessoal, reflitam aí, sobre esse vídeo, é, assim, eu queria pedir para você, Sandra, dar um recado, para quem está começando no hobby, e às vezes se depara com tantas críticas, né, como você se deparou, como eu, eu me deparei, e me deparo até hoje, e, quem está entrando no hobby, ao receber uma crítica, às vezes, tão ferrenha, é, pode falar, eu não preciso disso, eu não quero isso para a minha vida, eu quero um aquarismo para ter prazer, para cuidar dos meus animais, como eu cuido do meu cachorro, do meu gato, sem ninguém me incomodar, né, desde que eu respeite a vida do animal, é, qual que é o seu conselho, para quem está vendo esse vídeo, com o nosso canal, ele tem, é, tem uma aceitação muito grande, entre os iniciantes, gente que ainda não montou aquário, e está pensando em montar aquário, com esse seu depoimento de amor, e de carinho, qual que é o seu conselho, Sandra? Não, não desistir jamais, não é, a opinião do outro, que vai definir o que eu quero, é, está com vontade, monte sim, gente, vocês não tem noção, de como isso, como um aquário, como um animal faz bem para nós, é, é, o meu remédio diário, é o meu, é o meu antidepressivo, é, às vezes eu estou tão angustiada, tão angustiada, mas eu sento, e olho, é o nosso, né, e olho para ele, e, e, e vejo eles, trato deles, isso me traz uma paz, questão grande, então, não importe com a opinião dos outros, outra coisa também, é, vamos, também, eu acho que, hoje em dia, as coisas tem que parar, que esse negócio de aquário é só para homem, que não tem que ter, que mulher não tem que mexer com isso, isso é uma mentira tão grande, e mulheres também, vamos ser sensatas, muitas mulheres implicam com o marido, de ter aquário, de comprar as coisas, coisa, gente, nós temos as nossas preferências, eles têm as deles, você mulher que gostou do hobby, acha que é de homem, isso é, isso é uma mentira, e, é, é, é lindo, é maravilhoso participar de tudo isso, sabe, e não deixa as opiniões dos outros te atingirem, faça o que você tem vontade de fazer, busque informação, não sei tudo, estou engatinhando, como eu digo sempre, eu estou engatinhando, mas eu vou andar, vou andar, e vou ajudar ainda muita pessoa, tenho fé em Deus, só não quero que vocês, fiquem admirados, se amanhã ou depois, aqui for postado um aquário de dois metros, com um disco, eba, só isso, porque as vezes o jumbo, e o, e o ciclídeo, vai passar, porque aqui, já era, já era o meu aquário, aqui a dominação é brava, o Bruno vai ficar sem aquário de novo, mas, é, mulherada, que querem ingressar aí, vai com tudo, é bom demais, e também, mulheres que não apoiam seus maridos, comece a participar, que vocês vão ver, que daqui a pouco, vocês estão gostando mais que ele, porque assim aconteceu comigo. Aí galera, ó, um abraço para vocês, pessoal, é, antes, eu quero mandar aqui, é, os cumprimentos de toda a equipe da Poitara, todo mundo ficou muito feliz, pela sua história, tá, é, dizendo para você, que o troféu, ele veio para trazer alegria, é o que a Poitara faz, tenta trazer aí, um pouco de alegria, para a vida das pessoas, através da nutrição dos nossos peixes, da saúde dos nossos peixes, e hoje, eu queria estar aqui, trazendo o troféu, mas eu vou voltar, para trazer o troféu, porque ele ainda não está pronto, né, você ganhou hoje, e assim, a Poitara está te dando os parabéns, está desejando boa sorte, né, e o que você precisar, você pode contar com a gente, tá bom? Obrigada, muito obrigada, obrigada a Poitara, obrigada a toda a equipe, obrigada a todo mundo que votou e confiou em mim, todo mundo, para todo mundo que eu fiz campanha, pedindo voto e me ajudou, muito obrigada. Aí Sandra, agora como que funcionou a votação? Você foi escolhida pela equipe da Poitara e pelos jurados, ou foi unânime? Você teve apoio do público? Como é que foi a votação? Teve puxação de sardinha para algum lado aqui? Explica para a gente, vamos rasgar o verbo logo. Como é que foi, Sandra? Foi só os jurados, a qual eu parabenizo pela escolha do aquário, os jurados aí bem qualificados, do setor de aquarismo, especialistas em ínguos, mas às vezes tem gente que acaba questionando, fala, eu lembro que eu participei como jurado de um concurso e teve gente que questionou a minha decisão, por mais que eu achei aquele aquário bonito, entendeu? Agora você, Sandra, ganhou nas três categorias, ou em uma só, em duas? Explica para a gente, por favor. Eu, até eu falava sempre para o Bruno, que eu queria chegar na final, mas eu queria que a minha final fosse unânime, eu queria ganhar em todos os três requisitos. Ah, desculpa aí, hein? Eu queria público, jurado e poitário, e graças a Deus, eu ganhei nos três. Ah! Acabou, galera! Um abraço para vocês, espero que vocês estejam muito bem, obrigado a todos que participaram do concurso, o mês que vem tem mais, cuidem bem dos seus peixes, Sandra e Bruno, obrigado, viu? Eu que agradeço, então, obrigado a você. Fiquem com Deus, galera, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.